Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2013 para o segundo semestre do CEDERJ. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova discursiva. A questão fala assim, uma bola de ping-pong de massa 3 gramas é abandonada da torre de Pisa, de uma altura de 20 metros e chega ao solo com uma velocidade de 9 metros por segundo. Se não houvesse resistência do ar, ela chegaria ao solo com velocidade de 20 metros por segundo. Tendo em vista que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, letra A, calcule o trabalho realizado pela força peso sobre a bola de ping-pong. E letra B, calcule o trabalho realizado pela força de atrito do ar sobre a bola de ping-pong. Então, a gente pode ter o seguinte raciocínio, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Na letra A, a gente pode dizer assim, ele quer o trabalho da força peso. Então, a gente vai usar a velocidade que ela chegou ao solo se não houvesse resistência do ar. Entendeu? Então, eu posso dizer que o trabalho da força peso vai ser igual à variação da energia cinética, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o trabalho da força peso vai ser igual a mv² sobre 2. Então, o trabalho da força peso vai ser a massa, que é 3 gramas e eu tenho que passar para quilos. Então, é 3 vezes 10 a menos 3 quilos, vezes 20 ao quadrado, divididos por 2, beleza? Se eu fizer essa conta aí, vai me dar 0,6 joules, beleza? Agora, vamos lá para a letra B. A letra B, ele quer o trabalho realizado pela força de atrito. Então, aqui vai ser o quê? O trabalho da força peso, porque o que acontece? Quando a bolinha está caindo, ela tem o peso e, para cima, eu vou ter a força de resistência do ar. Então, eu vou dizer que vai ser o trabalho da força peso menos o trabalho da força de atrito vai ser igual à variação da energia. Eu vou usar a energia cinética porque a gente variou, foi a velocidade, né? Então, a gente pode dizer que eu não quero o trabalho da força de atrito. Então, o trabalho da força peso menos a variação da energia vai ser igual ao trabalho da força de atrito. Então, eu posso escrever que o trabalho da força de atrito vai ser... O trabalho da força peso, a gente calculou, que é 0,6 menos a massa da bolinha, que é 3 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade que ela chegou no solo com a resistência do ar, que, no caso, é 9² divididos por 2. Então, o trabalho da força de atrito vai ser 0,6 menos... Fazendo toda essa conta aqui, eu acho 0,121. E isso, então, vai me dar que o trabalho da força de atrito vai ser 0,6 menos 0,121 vai dar 0,479 joules. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.